Ei, seus bate-palhaços, quem de vocês ainda se lembra daquele idiota bate-programa que passava naquele imbecil bate-canal, naquele cretino bate-horário? Ah, velhos tempos, hein? Quantas belas vomitadas nós dávamos quando assistíamos todo aquele idiotete. Por isso agora escraxamos aquele bate-retardado defensor do sistema, Batman! Batman! Batman, Batman, Batman Defendia a Cotocity, enquanto seu amigo bravi Que botava um bar de chifre Vazô, vazô, vazô Vazô, vazô, vazô Prendeu a vida em bandido, não recebeu recompensa Mas foi confundido, descobriu que o que me compensa Vazô, vazô, vazô Vazô, vazô, vazô Robins virou um bar de travesti porque ganjou da luta E a vagabunda patiguel virou um bar de prostituta Vazô, vazô, vazô 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 E é forte bandido Que noite é forte cafetel Lobo, lobo, lobo Lobo, lobo, lobo Lobo, lobo, lobo Lobo, lobo